Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E o velho continente conquistou São Rosas de Redo E a Raja Jovem vai para o homem E a Raja Jovem vai para o homem Aí vem os atras staring Al皆 que estou comوتir Aqui vem os atraso Eu gosto agora Floca, vou bolos Não toa letra Arrago Vossas de ouro, meu arco-correira, eu venho comigo, eu preciso de vocês, alemão do vinho, vossas de ouro, 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 vossas de ouro. Vossas de ouro, 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 vossas de ouro É também o Brasil, cuidado da sapute A bandeira de seu raipi La 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 la... Vamos lá gente, vamos lá! Ho 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 ho... Tem mais uma estrela sem lá na praia... Deixa comigo, deixa comigo vai, já veio! Agora o resto do lugar, deixa comigo assim! Alô, massagreiro! Mais forte, mais forte! Alô, massagreiro! Aqui tem... Colete Conheço Vamos lá colete Bonito, bonito O clima tá bonito, o clima tá legal O clima tá bonito O clima tá legal A gente vai fazer vocês Abaixa as barbeiras Abaixa as barbeiras Abaixa as barbas Abaixa as barbas Abaixa a barbas É o seguinte, Carlão, é o seguinte, meus companheiros do palco, a gente está aqui hoje para passar uma grande mensagem para a turma comunitária no roda de ouro, que é o samba número 10, não desmereceu a união concorrente, mas o samba subiu degrau por degrau e chegou hoje no andar de cima para poder ter um grande resultado em defesa de toda essa comunidade no roda de ouro, e a pede de cada um de vocês, soltar a boca, soltar a voz e cantar conosco, alô bateria, alô harmonia, alô colegas, alô comunidade, siga junto com a gente, siga junto, Carlão, siga junto, siga junto, e eu quero ver o seguinte, eu quero ver o seguinte, quem que é o samba 10, grita aí, vou perguntar mais uma vez, se eu conseguir ver o samba 10, grita aí, uma vez, outra vez agora é o seguinte, agora é o seguinte, para ficar mais maravilha ainda, levanta as bandeiras, levanta as bandeiras, levanta as bandeiras, levanta o trem, levanta o trem, levanta o trem Oi, 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 Oi Jardim O Boarding Bairro, failure Bairro, 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 Bairro asser,iano, classico... Eu sou o procentOBG Já que você Já que você Já que você Já que você Roda de ouro Faz a contagem Ele é 5, 4, 3, 2 Sou rosa de ouro Arrasado o tempo Eu dei o orgulho E bate no dedo Sou rosa de ouro Sou rosa de ouro Arrasado o tempo E eu pego Arrasado o tempo Eu dei o orgulho E eu dei o orgulho E eu dei o orgulho Pra te matar o viador O fruto sagrado Que abençoou Me estreve de um povo Sei lá, vou lá, vou Vila